É ocorrência policial, o bicho pegou, tem pegado nos últimos dias e na manhã de ontem, na manhã de ontem, manhã de quarta-feira, na cidade de Baiti, houve uma morte estranha, né? Um vendedor ambulante acabou morto, esfaqueado em um hotel no centro da cidade. Os detalhes você acompanha a partir de agora aqui na tela do NPTV Notícias. Mais uma ocorrência policial, um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Baiti na manhã da última quarta-feira. Olha só, as principais informações de todo o Norte Pioneiro passam aqui na tela do NPTV Notícias. Um homem de 65 anos foi encontrado morto em um hotel bem no centro da cidade de Ibaiti. Um homem de 65 anos foi encontrado morto em um hotel da região central de Ibaiti na manhã da última quarta-feira, dia 16. De acordo com a polícia, Ramiro Aparecido dos Santos trabalhava como vendedor de frutas em uma banca móvel na rua Paraná. Algumas pessoas disseram que ele teria deixado um ajudante cuidando da banca e saiu para ir até o hotel onde reside. Isso por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã. Cerca de meia hora depois, ele foi encontrado por um dos hóspedes caído próximo à escada de seu apartamento com uma perfuração. Policiais militares e civis foram acionados. A faca foi encontrada próximo ao corpo da vítima. O inquérito policial investiga a motivação do crime. Aí mais esta ocorrência policial que você acompanha aqui na tela do NPTV Notícias. Essa ocorrência que vem da cidade de Ibaiti chamou atenção. Isso na última quarta-feira, onde este senhor de 65 anos ainda não sabe se a motivação do crime, qual é a motivação deste crime, né? Mas foi encontrado morto com uma faca próximo ao seu corpo. E o inquérito foi instaurado. A polícia civil, a polícia militar deve trabalhar para que consiga identificar talvez os suspeitos ou até a motivação deste crime bárbaro que aconteceu aqui no nosso Norte Pioneiro. As principais informações de Santo Antônio da Platina, de Ibaiti e também de todo o Norte Pioneiro, passo aqui na tela do NPTV Notícias.